Olá amigos do YouTube, bomba rápida, saiu a data do capítulo 3 do jogo do Bendy finalmente, saiu e para quem é insatúrcido Buda da aparição da anjinha que aí agora sai da jaula o mostro. Bem, gente lindo, te ilerra descreçando e inscreva-se no meu canal e do cara para mais notícias e teorias, talvez te aproxima gente.